O que é aquele cara sozinho? Sai o pato, sai o pato, sai o pato Sai o pato, sai o pato, sai o pato Não, não, aí começou, aí começou Aí a putradinha generalizada Sai daqui, mano Sai daqui, mano Mano, eu não sei, eu não sei escalar Como não? Segura, tipo, aperta espaço A Arleneu já foi de base E o outro também Isso, colados Ah, velho, cheetah do cara com o solo Ó, já tô comemorando aqui, ó E agora, como é que faz? Ela vai tomar no cu, velho É, tô sem f... Insane em pimenta Insane em pimenta Bidi, bidi, gidi, play avançado Eita, p***, eu peguei Rulado, parceiro Rulado, rulado Oh, 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 campeão Nós somos os campeões Ezi Caralho Caralho Caralho, levei três pra vaga Meti um pacorzinho Que isso, paz Pega a Dilma, pega a Dilma Eita, esse chão aí cai, velho Oh, lindo, velho Para, para, pimpi Que isso, que isso, tô vivo Cê não morreu, velho Não, p***, tô safe Caralho, caralho, que isso Que isso Para, mano, ô, cê tá chitando Ô, os cara vai provocar minha careca aqui, velho Vai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair todo mundo Vai, vai cair de boneco mongol P***, pedrada Ih, deu errado, deu errado Vai de beise aí, vai de beise Vai de beise Só no meu pé Meiii Olha o Pimp, como já tá O que que cê me dá seu lagar aqui? Vai de beise Ai, ai Filha da um, pera aí, mano O Pimp tá Uau, louco Vem, Caetão Vem, Caetão, Dilma Vem, Caetão Vem, Caetão Deixa o Sars se ganhar não, mano Se não Jogou muito, ele mente o sassi só ficaram calma aí né seu lazareto aqui de uma aqui de uma aqui temos temos que preservar a mandioca eu só queria lembrar que se o sassi ganhar acaba não não é o sassi é o laranja em peguei peguei o arlindo pelo pé ventão ventão eu tô suave sai fora sai fora ele está me derrubando meu amigo meu mano não tem como escalar isso vai eu não tô nem vendo ele eu só descego ele tá aí tá aí fica aí fica no teu chapéu ai o chapéu caindo ai o chapéu caindo e bate nele Dilma bate nele Dilma sai fora sai fora sai fora sai fora tem que lembrar que ele está lá do outro lado sua vão tá ó se tu segurar o tom vai de base aí o dom olha o elemento olha o elemento aí olha o elemento olha essa porra mano olha essa porra e aí é isso que eu tô com ele mente eu tô pegando o cune velho oi 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 ó convil our de bc Vamos de duelo, vamos de duelo Vamos sim, vamos sim Vamos de duelo Sai fora seus doentes, vai dar merda isso ai mano Para de segurar os três juntos Para de segurar os três juntos Não Vou puxar seu cabelo Eu puxo seu cabelo Eu não sei se você gosta Sai capeta Ai ai Me sol Olha o meu dano Eu tô malé 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 Ih, rulado Eu sou super atalento Eu sou muito bom Eu sou super atalento Vamos de birbiri né Eu vou gritar com as duas meninas ai já Eu sou doente Que isso Vai Gilma Vai Gilma Olha o Pipe Olha o Pipe Cai na água morre tá Só isso Sai daqui mano Sai fora Sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui que é isso aqui o pai domina esse aqui esse aqui eu segurei aqui não sei vocês aí soltei 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 eu falo que é isso o lado o e fiz o e todo mundo vai arrado isso aí tio ó o pimp na em cima tá aqui embaixo na direita fica o pimp vai brincadeira brincadeira é de beise é isso assim é isso é isso sai fora sai fora sai fora mano tá comprando muito pra música aqui velho olha o 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